Usando o seu cartão Cicred Visa, você fica a um passo da Rússia. É que o Cicred, em uma cortesia da Visa, vai sortear viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA. A cada R$ 120,00 semanais gastos no seu cartão Cicred Visa, você ganha um número da sorte. Promoção Juntos na Rússia com seu cartão Cicred Visa. Cadastre-se no site e participe.